Quando estou entre os fracos na fé, eu me torno fraco também, a fim de ganhá-los para Cristo. Assim, eu me torno tudo para todos, a fim de poder, de qualquer maneira possível, salvar alguns. 1 Coríntios 9, 22 Frequentemente são noticiadas ações solidárias, como a distribuição de roupas, cobertores ou alimentos. Isso é importante, sim, para socorrer o semelhante. Porém, como filhos de Deus, necessitamos ir além, precisamos sentar junto das pessoas. Por exemplo, ir até o faminto, levando comida e almoçar com ele. Vestir um casaco, colocar outro sobre o ombro e levar para a pessoa que está com frio, dedicando atenção e tempo para ela. O apóstolo Paulo afirma, Eu me torno tudo para todos, a fim de poder, de qualquer maneira possível, salvar alguns. Paulo, relacionando-se com judeus e não-judeus, com culturas e tradições diferentes, fundamenta e submete o seu viver à lei do amor incondicional de Cristo. Ele mostra que o seu modo de viver tem o objetivo de levar Jesus às pessoas, e as pessoas a Jesus. O próprio Salvador Jesus se fez igual a nós. Pela sua cruz e tumba vazia, Jesus nos possibilita sentar ao lado de Deus. Podemos viver nesta segura esperança de que Jesus também venha sentar junto de nós, chorar conosco e sorrir conosco. Essa verdade impulsionou o ministério de Paulo e impulsiona cada seguidor de Jesus. Paulo não está sugerindo uma adaptação do evangelho de acordo com a vontade do ouvinte. Ele mostra o fato de que o evangelho de Jesus não somente nos liberta das garras do diabo, do pecado e da morte, mas também nos torna livres para servir a Deus na vida do semelhante. É necessário livremente calçar o sapato do outro, sentar junto dele, a fim de poder, de qualquer maneira possível, salvar alguns. Como diz a Escritura Sagrada, Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham por todos o mesmo cuidado. Oremos. Amado Pai Celestial, Impulsionados pelo Teu amor, Ajuda-nos a sentar junto de quem precisa. Por Jesus. Amém.